Música Muito bem-vindo, mais uma vez começamos nosso armarinho da arte, hoje bem empolgados, porque temos muito trabalho para fazer, mas coisas lindas, que tenho certeza você vai gostar também. Sempre é bom a gente poder redecorar a nossa casa, colocar algum cantinho que está meio vazio, colocar algum quadrinho, algum efeito, alguma coisa até feita por nós também, lógico, e é muito gostoso de fazer. Hoje aqui do meu lado tenho essa plaquinha, que te convida a viver, a sorrir e amar. Olha que coisa linda. Esse trabalho eu gostei muito de fazer, é bem fácil também, mas tem seus segredinhos. E foi minha amiga a Márcia Pasqualini que me ensinou, então quero agradecer ela, que sempre está dando dicas bem interessantes para que a gente possa compartilhar aqui também no nosso programa. E eu quero agora já convidar você também, que nos acompanha através das redes sociais, aqueles que todos os dias entram, dá um bom dia, dá uma boa noite, manda recadinhos, fotos, a gente quer conhecer o trabalho que você faz ali na sua casa também, então aproveita, entra no Face, na nossa página oficial, sempre tem dicas bacanas para você, no arroba armarinho da arte. Mesma coisa para o Instagram, onde a gente também te dá um bom dia, e claro, sempre deixa vocês pertinho, bem das novidades que a gente está preparando aqui no nosso programa. Agora precisamos conferir a lista de materiais, lembrando que já está no nosso blog, então depois do programa você pode conferir mais vídeos dos programas na novotempo.com.br armarinho da arte. Veja só o que a gente precisa para fazer esse trabalho. Para fazer a placa de madeira, a leave, você precisa de madeira de três ripas, esponja de cozinha, pote com água, verniz acrílico, tinta marrom, verde claro, azul celeste, branco e preto. estêncil de palavras, pincel pituá, trincha, rolinho de espuma e uma bandeja de polistireno. Como sempre, o trabalho de madeira é bem fácil, é muito gostoso, e um tempo que a gente passa, se você está procurando alguma coisa, que não te dê muito trabalho, que a gente às vezes, tem gente que fica um pouco com medo das costuras e tal, apesar que a gente sempre está animando vocês para que possam fazer algum artesanato, se você quer começar por alguma coisa, para se distrair, até para ganhar um dinheiro, você pode ir então na madeira. é muito gostoso, você passa um tempo bem bacana, e não é demorado, então, para quem não tem muita paciência, realmente, bem vale a pena. Eu adoro minhas aulas de costura, também, lógico, de madeira, mas a madeira, o bacana que tem, é que passa rapidinho, e você tem várias peças, se você quiser fazer para vender, como eu falei para vocês, ou até para presentear, quando tem um presentinho para fazer, você prepara alguma coisinha de madeira, fica pronto rapidinho, e é uma boa também, para você ficar muito bem. Então, olha só, o primeiro que a gente fez, eu trouxe essa madeirinha aqui, de três ripas, como eu falei, para que a gente possa separar bem, as palavras, que são três palavras, já passei verniz acrílico, também conheço como verniz de concreto aparente, eu vou colocar uma luva, de silicone, porque eu vou trabalhar com a, com a esponja, e como depois eu preciso continuar, o programa, não quero ficar com a minha unha preta, mas aí em casa você não precisa, tá gente? Eu sou uma, uma precaução aqui, ó, bom, você vai molhar a sua esponjinha, eu cortei uma esponja de cozinha, limpinha, corta no meio, e já deixa para suas pinturas, então o que a gente vai fazer? Vai tingir essa madeira, tá? Isso aí vai passar desse jeito, sempre no mesmo sentido, secou a esponja? Passa mais um pouco, se você quer mais clarinho, você pode passar menos tinta, tá bom? Passei uma tinta marrom, tinta PVA, e última, lembrando que eu já passei o verniz, né, falei para vocês, e depois dei uma lixadinha, para tirar assim, a parte mais áspera da madeira, bom? Então, a gente já passa aqui na lateral, passa nele todinho, virar aqui um pouquinho, o que vai ficando na esponja, eu já sujo aqui, com tinta, nas laterais, tá bom? Aí, para você poder continuar trabalhando, você pode dar uma secadinha, com secador de cabelo, tá? Para que ele fique, mais sequinho, preparado para o próximo passo. Ok, A gente secou, agora eu já vou tirar minha luva para trabalhar à vontade. E vou pegar uma trincha, que seria esse pincelzinho aqui, que você compra até em lojas de artesanato. Esse é o número 30, não sei se depende também um pouco da marca e tal. E o que eu vou fazer, vou passar primeiro, primeiro eu vou insolar aqui. Porque essa parte, depois eu vou pintar de branco. A do meio, tá? Então, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vou pegar o tom verdinho, mais claro assim, é o verde água, né, digamos. Passo e vou fazer o seguinte. Bem de leve. Posso até dar uma ajudinha do outro lado. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Gastar o que ficou aqui na bandeja. Tá bom? Pode deixar alguma parte sem pintar assim, sabe, que fica um pouquinho mais rústico. É bem uma pintura rústica, tá? Então, não precisa ser, deixar bem bonitinho, bem coberto. Essa é um pouco a ideia, que a gente deixe o mais rústico possível. Eu já lavei meu pincel e vou secar, porque depois vou usar a outra cor, que é o azul celeste. Mas, primeiro, eu preciso dar uma secadinha nisso, tá bom? Uma vez que ele já está sequinho, eu já posso trabalhar, então, com a outra cor que eu queria passar por cima só umas leves pinceladas, pra dar aquela misturinha, sabe? Então, vou pegar novamente a trincha, com esse azul celeste, que meio cincento até, tira o excesso, e vou passar por cima, assim, bem de leve, tá? Ó, acho que dá pra mostrar aqui pro Thiaguinho. Aí, você dá umas leves pinceladinhas. Pode até sair um pouco do lugar, a gente protegeu por isso, pra não passar o branco aqui, tá? Certinho? Ok, vamos levar de novo o pincel. E eu tenho um paninho por aqui. Novamente, pega o secado de cabelo, seca essa parte, tá? Pra não fazer estrago. Eu não vou fazer pra não perder muito tempo. E aí, o que eu vou fazer agora, vai ser proteger... Deixa eu pegar uma fita maior. Essa outra parte que eu já pintei, tá? Vou colocar desse lado fita, porque aqui eu vou passar tinta branca no meio. E o branco vai basar um pouco. Eu vou colocar mais branco, tá? Esse eu coloquei um pouquinho menos, não foi tanto pro limite da madeira, vamos dizer assim. Esse aqui, ó. Tá bom? Colocando, então, a fita. Talvez feito isso. Vou secar o meu pincel. E vou pegar a trincha novamente. E vou começar com o branco. O branco, ele pode vazar um pouquinho pra passar por cima da fita mesmo, tá? A ideia é que ele esteja mais coberto que os outros dois. Tá bom? Pronto, eu acho que aí já deu. Tá? O que eu vou fazer agora? Pegar a secadora de cabelo, secar um pouquinho. E quando ele está bem sequinho, já vou trabalhar, então, com o estêncil. Ele tem que estar bem seco, tá, gente? Porque depois eu vou trabalhar com o pincel pituá, que é esse aqui. Senão, eu vou acabar apagando ou até misturando um pouco a tinta que eu passei agora no início. Tá bom? Vamos lá, então. A gente seca. Então, quando você secou, se não tiver secador, vai demorar mais um pouquinho. Deixa ali pertinho de alguma janela e tal, pra que depois você já possa trabalhar com ele. A gente vai fazer um breve intervalo. Enquanto bocicando aqui, você não desgruda da tela. Que eu volto já com o final desse nosso trabalho de hoje. Voltamos com mais armarinho da arte. Hoje trouxe pra vocês uma linda pintura. Tenho certeza que vocês vão fazer bem bonito ali em casa também. É um trabalho bem simples, fácil, mas que fica muito, muito bonito. Eu tava mostrando pra vocês como fazer essa pintura rústica. Eu gosto muito também. Aprendi com minha amiga Márcia Pasqualini. Eu deixo contato ali pra vocês, porque muita gente me pergunta. Então, pra quem quer aulas, né? Pra quem quer fazer um trabalho bem direitinho, é muito bacana também você estar acompanhando ali. A gente realmente gosta muito de pintar. E eu falava pra vocês no primeiro bloco, foi bem gostoso. Quando você tá meio estressado, quer fazer alguma tarefa, mas que não te dê muito trabalho, quer terminar logo. Gente, a pintura é o melhor. Você passa um tempo bem gostoso, coloca uma música agradável ali, começa a pintar e vai ver como fica bonito. E você decora a sua casa, pode presentear ou até pode vender. Que é uma boa também hoje em dia você ganhar um dinheirinho extra, né? Mas eu quero, antes de continuar nosso trabalho aqui, te dar um presente. Olha, eu tenho aqui minha revista Fique Leve. Já falando que a gente fica muito estressado de vez em quando, olha, artesanato. E a revista Fique Leve realmente é uma boa pra você se desestressar um pouquinho. Ele fala um pouco sobre saúde física, mental e espiritual. E realmente, quando a gente sente que não tem saúde, quando você já fica doente, é ali que a gente começa a se cuidar, né? Então, não espera que você tenha falta da saúde pra se cuidar. Eu te falo até por experiência própria. É melhor a gente ter esses pequenos detalhes assim todos os dias, né? Uma alimentação correta, descansar, cuidar do nosso corpo, da nossa família. Esse momento gostoso em família também faz parte de uma boa saúde mental. Aqui fala muito sobre descanso e o que eu tava falando pra vocês. Luz solar e saúde mental. Olha que bacana. Como influencia também na nossa vida, né? Sobre a água, sobre muitas coisas bacanas. E você leva pra casa essa revista totalmente de graça. Entra agora no nosso blog. Aparece ali na tua tela, novotempo.com, barra armarinho da arte. Você preenche o cadastro, tem a fotinho da revista ali. Preenche tudo direitinho. Não te cobramos nada. É um presente pra você. Não tem que pagar nada, nem o frete. Então, gente, aproveita. Vale muito a pena, viu? Um presente com muito carinho pra você. Bom, vou continuar aqui então o nosso trabalho. A gente já tinha feito as diferentes pinturas, né? Aqui é aquele verdinho água que eu falei pra vocês. Com umas leves pinceladas do azul celeste, meio cinzento. Assim, acho que ficou bem bacana. Aqui passamos o branco, tá? E solamos com fita pra que não passe por cima do que a gente já tinha pintado. Vou tirar essa fita e vou pegar um pincel. Pode ser a trincha ou pode ser também um pincelzinho desses amarilhinhos, tá? Desse pincel de pelinho mais duro. Esse é o número 22. Vou pegar um pouco do marrom que eu passei no início, tá? Deixa ele meio sequinho e olha só o que eu vou fazer. De aqui pra cá, vou dar uma misturada, vou fazer uma inclusão aí das cores. Então, ele fica a ponta um pouquinho mais escura e dá uma misturadinha, tá? Fazer isso de ambos os lados. Então, dá pra trabalhar um pouquinho. Não umedeça muito o pincel, tá? Esse aqui é só uma pinceladinha meio seca. Só pra sujar um pouquinho e dar uma misturada ali na cor. Faltou esse. E prontinho. Agora a gente já vai trabalhar, então, com o estêncil. Bom, vou deixar meu pincel ali na água. Bom, o estêncil, eu fiz ele um pouquinho separado, tá? Não coloquei do jeito que está, porque senão não entraria tudo nas diversas madeirinhas. Tá bom? Então, vou colocar aqui o livro primeiro. Vou separar essa parte ali, pra que ele não suje. E vou pegar um pincel pituar, que é esse pincelzinho que a gente usa muito pra estêncil. E vou trabalhar com a cor marrom, tá? Retirar o excesso. Lembra que sempre que a gente trabalha com estêncil, o pincel não pode ficar muito molhadinho, porque senão vai basar pra baixo do nosso... O nosso estêncil e vai acabar machando, tá, gente? Aí, quando você vê que está muito clarinho, passa mais um pouquinho aí, ó. Mas, melhor passar assim aos poucos, do que você passar muita tinta de uma vez e acabar machando. Um trabalho que eu adorei fazer, porque é fácil, fica bonito e a gente faz em pouco tempo. Bom, aí eu passei o marrom, certo? Só que eu vou agora escurecer um pouquinho com preto. Aí, o que a gente faz? Pode pegar outro pincel até, pra ganhar tempo. Mas esse pretinho aqui... Eu vou passar só até uma certa parte. Não vou passar todo nele, não. Tá? Deixar meio um degradê. A bolinha pode. Certo? Vamos ver como que ficou. Olha. Já vai ganhando... Uma cor, né? Agora, vamos com... A outra palavra. Deixa eu ver como que eu coloquei. Eu coloquei um pouquinho mais pra lá. Tá? Dá pra ver ali. Ok. Vou fazer... Vou fazer... Essa palavrinha. E depois a gente já faz a sombra projetada, pra vocês poderem acompanhar ali em casa. Vamos ver se dá tempo. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Vou passando aos pouquinhos com o marrom. Foi a mesma cor que eu passei pra tingir a madeira. Lembra que a gente passou no início. Tá? Como as letrinhas, às vezes, mexem um pouquinho, essa partezinha aqui, sempre é bom segurar, porque senão ele vai ficar saindo do lugar. E aqui eu já vou trabalhar com o preto. Pega o preto. Um pouquinho no lugar. Aí... Em começo de baixo, tá? E já vou pra cima. Eu vou segurar um pouquinho essa parte. Falei pra vocês que ele mexe, né? A ideia é que ele fique em degradê. Aí se falta tinta, vamos de novo. Só que vai aos pouquinhos. Se você depois quer escurecer mais, quer deixar mais pretinho ali, tudo bem. Mas vai devagar. Não adianta a gente querer fazer de uma vez só, que depois pode acabar estragando o trabalho. E aqui, vou deixar secar. E vou fazer a sombra projetada que a gente fala. Olha que bonito que fica. Como que a gente faz essa sombra? Vou fazer com esse livro que já secou. Então, você tem o estêncil desse jeito, né? Então, eu vou separar um pouquinho pra direita e abaixar um pouquinho. Tá? Então, pego novamente o marrom. Só que o marronzinho vai ser bem clarinho, bem de leve. Você vai passar desse jeito aqui, ó. Tudo por cima. Como a gente já tinha trabalhado com o preto, aí ele vai aparecer certinho. Sempre é bom que você, quando vai terminar a sua peça, pra finalizar, coloque, né? O impasse, o verniz de concreto aparente, o verniz acrílico. Eu gosto mais do fosco, pelo fato que, como o trabalho é mais rústico, acho que fica melhor. Olha, vou mostrar aqui nessa câmera, pra que vocês vejam qual seria a diferença. Nossa, tá vendo que aí tem uma sombra? Essa não tem, porque a gente ainda não fez, né? Mas fizemos a sombrinha. Tá? Pra que fique mais bonito, pra que fique um acabamento diferente. A mesma coisa você vai fazer com suas outras palavras. Eu vou fazer o love aqui, mas como não deu tempo aqui no programa, vou ficar trabalhando. Você já viu ali no nosso trabalho, são as três palavras, a mesma coisa. Tá? E você tem um trabalho super bacana. E se você quer encontrar mais trabalhos de madeira, de costura e tantas outras coisas, entra lá no nosso blog e aproveita. Novotempo.com.br Armarinho da Arte tem muita coisa bacana pra você. E eu vou ficando por aqui, será até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço gigante e nos vemos no Armarinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto